A Madeira tem nesta altura cerca de 14 mil casos ativos da Covid-19, fruto da testagem massiva semanal gratuita à população que acontece desde o início de dezembro. Mas o facto de apenas estar um doente nos cuidados intensivos no Hospital do Turnelio Mendoza e a variante Omicron não causar danos maiores na saúde pública pode fazer o Governo Regional recuar nesta orientação e acabar com a testagem massiva já a partir do próximo mês. Os testes em massa poderão deixar de existir, mas a testagem massiva não se pode perpetuar indefinidamente. O que é preciso é que as pessoas se vacinem, que usem a máscara, que usem a desinfecção e que de facto o distanciamento continua a ter que ser cumprido. Uma decisão que divide os madeirenses. Uma data funhão, mas a ver o que pode acontecer. Porque a gente não sabe quem tem. Acha que se deve manter os testes? Sim, acho. É um massacre, acho que tenho que estar aí, acho que tive 30 dias, não se justifica, mas vou. Semanalmente é que já é demasiado, acho que? Acho que sim. Para mim eu acho que era bom que acabassem com este, porque a gente deste é demasiado. Obrigatório e para manter será o uso da máscara. A Madeira poderá acabar com a testagem massiva à população numa altura em que quase 90% dos madeirenses estão vacinados, 30% já com a terceira dose.